O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Ô, Vecor, porra! Pera aí, cara! Pera aí! Pera aí, né? Pera aí! Vai tacar o pedra em você! A gente fez exatamente o que as pessoas fazem com religião. Exatamente a mesma coisa. Com desenho animado, filme de ação e videogame. Senhoras e senhores, muito bem-vindos! Eu caço o Parkour isso aqui com mais um vídeo pra vocês. Eu sei que não sai vídeo há um tempo, mas não sai porquê. Porque tanto eu quanto o Link estamos machucados. Você está dizendo que, ah, vocês não estão treinando? Não! Estamos treinando, mas estamos treinando de uma maneira diferente. Esse vídeo é sobre isso. Esse vídeo começa no começo da nossa lesão, quando a gente achou, porra, é só uma dorzinha, tá ligado? Dá pra seguir. E não é. Então, você pode ver que no começo do vídeo, as primeiras cenas são muito porrada. Tanto eu quanto o Link, a gente está tipo, porra! Aloprando! O treino começa de tarde, termina de noite. Porra, é isso, tá ligado? Que é o que a gente vivia. Só que aí, à medida do vídeo, você vai notando que, cara, a gente vai se tocando que, putz, alguma coisa vai ter que ser feita. As movidações vão se modificando de estilo e do que explorar. Porque, mal ou bem, cara, o parkour não é só fora de você, é dentro de você também. Nesse caso, não é o outro muro que eu vou saltar, um salto diferente, mas sim como lidar com essa dificuldade durante o treino. E, bem, vai ser um momento que a gente vai aprendendo a lidar com isso. O final do vídeo, pro começo, são pessoas completamente diferentes treinando. E é isso! Parabéns! Olá! Você está assistindo o Picasso Parkour? Ah, caralho! Porra, velho! Você está acabando de... Cara, ele acabou de fazer isso, umas três vezes bem pra caralho, bater os dois pés lá e voltar. Só que a dessa vez não foi, não. É. Tem glória de dia e luta de... Dia de Glória é domingo, da Glória Maria, lá no Fantástico. Viu? 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 Que isso, moleque? Quase pronto, qual foi? Foi. A mão deu aquela... Hoje sim, como... Hoje é o quê? Hoje é o quê? O quê? O quê que é isso aqui? Hoje é selva, porra! Selva! Vá, moleque! Olá, novinha! Bonjour, novinha! Buenos vous, novinha! O que que eu falei pra tu? Assume o controle, moleque. Senhoras e senhores, muito bem-vindos pro Cássio Parkour, vou tentar gravar novamente. Estamos aqui dando um rolê, eu, Linsk e a Naquinha aqui, que não gosta de ser filmado ainda. Tá, ó, vamos lá pro centro agora, dar um rolê. Eu tô meio fudido, mas eu melhorei, o Linsk tá quase 100%, não tá, Linsk? Ninguém sabe, ninguém sabe, a gente melhora e piora o tempo todo. Eu tô com meu calconeado, Linsk. Ah, tu é criança, ninguém liga pra tu. Então, fiz uns treinos porque eu fui no médico, mas falou, seu joelho tá melhor, porra. Aí eu assim, ó, caralho, nem sabia, tá melhor então. Se tá melhor, tá melhor, vou treinar. Treinei e piorou. Olha o meu piloto, meu piloto de fuga. Vai aqui campeão das corridas espacias, cara. Você pode. É, se vocês quiserem seguir ele no Instagram, é anakin.pk. É, se você quer ir. É, se você quer ir. Assim ele vai ficar mais alto. 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 Senhoras e senhores, a gente está bem-vindo para esse parkour. De novo, é sempre que estou bem-vindo. Sempre, sempre. Quando vocês quiserem, chega aqui, piscina e soca lá. Estamos atravessando um urubo morto. Nossa, tem um urubo morto. Está aqui em Niterói. Em Niterói, aparentemente, a galera não anda de bike no trânsito. Então, estava eu ali pedalando, eu vendo o Google Maps e a galera meio puta com a gente, mas não tinha para onde ir que o sal estava fechado. E o cara atrás da gente estava bem nervoso, tá ligado? Eu saí para o lado, ele ficou olhando para a gente quando acelerou e só enfiou, moleque. Porque o carro com toda a força do carro da frente, quebrou tudo. Quebrou o para-choque da frente, o para-choque do carro da frente, não tinha nada a ver com a história, tá ligado? E ficou lá. E é isso. E a gente só segue o caminho. Então, galera, não vale a pena ser o primeiro a parar na frente do Sinal, cara. Vai devagar, está tranquilo. A gente vai passar vocês. Não chamei o Bacon para conhecer a cidade nova de vocês, nem o Bairro, a má companhia. Já causou estrago em 10 minutos de Niterói. Cara, é bonito para caralho. Toma isso. Eu queria poder estar girando, porque para mim girar aqui faz toda a diferença, mas tá bom. Moleque, que escroto de bonito. Olha o Rio de Janeiro lá, moleque. Olha, o Bacon nunca viu uma praia. Parece, não parece. Gravou? Não, não. O pai falou que não parece para a pedra embaixo. Bem, não parece, mas ninguém pulou ainda. A gente é o suficiente. A gente não sabe. Chegou aqui, não tem ninguém pulando. Está meio que no final do dia. O sol vai acabar daqui a pouco, daqui a uma hora. Eita, porra. Então o moleque é foda de verdade. Ai, cara. Caralho, lá vai ele. Olha ele, olha ele. Espera aí, mas finalmente a gente sobe, cara. Tão merda, tão merda. Gente, o merda, eu vou apresentar vocês, um amigo meu que é o merda. Tá filmando ali, disse que ele. Tá, mas calma aí. Deixa o meu amigo verificar, você quer pular logo. Ai, que anima. E aí, tá de boa? Sem pedra. Cara, não afunda só, tá? Não afundar. Não afundar. Não, não toquei nada. Mas como fala, até a corda aqui, pra subir. O moleque é foda de verdade. O moleque é foda de verdade. Não, não foi teu foda de virão? Não. Então, temos eles, né? Agora temos o moleque é foda de verdade. Vai, né? Já vai girando logo, vai. A gente já... Não, não, não. 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 A gente não sabe onde tem pedra. Tá meio assim, ó. É, vamos ver se ele tem. É, batalha naval. Tá bom. Aqui não tem. Calma, peraí. F4, não. Calma, peraí. Agora tem que fazer o que é nesse lado, teu merda. Câmera leve. Nossa! E o vídeo acabou. O vídeo acabou aqui. Esse é o final do vídeo. A partir daqui, tem coisa. Tem, é um extras. Eu vou deixar pra vocês, pra quem quiser ver, porque é interessante. O que vocês veem nos vídeos é a gente já treinando nos locais. Esse é um extras, que é a gente procurando o pico. A gente basicamente sai a esmo e entra em qualquer buraco que a gente acha. Nesse dia, especificamente, a gente estava exausto de uma rotina de treino muito intensa. Era o nosso dia de descanso. Eu falei, ah, cara, mas vamos dar uma volta. E eu meti o link numa puta da furada e ele tá puto real. Tá puto real. Porque só pra gente chegar lá, onde acontece o vídeo, já foi o maior perrengue real. Assim, que a gente achou que ia morrer de verdade. Então, ele já tava, tipo, full pistola, só no começo do vídeo. E dali só piora. Então, pra vocês entenderem como é que é o nosso processo, tamo aí. Caralho! Os senhores e senhores estão muito atrasados. Deixa eu explicar o... Calma aí, que ficou mais doido agora. A ideia era, senhor. Bora treinar? Bora, bora. É o Beco como? Mó rolê cracudo. E só pra explicar como o Cracudo é, que ele ainda nem apresentou. Eu ainda não vi, vocês vão ver agora junto comigo. Tem uma presilha ali pra botar corda. Isso é inclusão, cara. Não, não, só pra explicar. Que não tem aquilo à toa. Deve dar merda, cara. Se o Beco morrer, mano... Qual é, qual é, qual é? Então, ontem a gente treinou pra caralho. Só pra orientar vocês. A gente tava quebrado. O Rico falou, na moral, tô muito cansado. O dia tá ruim. Bora pra praia, no máximo, expulou pra cabana. Eu falei, beleza. Só vamos passar no lugar antes. Que a vez acontece. Sem querer, a gente acabou subindo uma montanha. Tá fazendo a trilha aqui, eu achei um buraco. Eu tô sentindo arra saindo desse buraco. Então ele vai dar em algum lugar. E eu quero descobrir qual é, tá ligado? Tá, o Beco me crocudo demais, gente. Mó zei, que eu sou uma maneira. Eu tô até queimando o galho. Parece coisa de maluco, tá ligado? Que eu tô fazendo isso. Mas eu não sou maluco. Ali, ó. Tem luz ali, porra. Eu não sei se passar por lá também seja melhor. Aqui tá meio apertado. Não, eu tô... Não, dá pra passar assim. Aqui tá meio apertado, mano. Eu tô com medo só de escorregar e parar lá em Copacabana. É, sim, sim. Exatamente isso, Beco. Tá, moleque. Isso tá excepcionalmente maneiro, cara. Isso tá maneiro pra caralho, vai. Oh! É! Não! Nem fudendo, cara. Cara, que porra é essa, Beco? Pera aí, se não é só o Fabio, não. Caralho, seu maluco do caralho. Caralho, seu doente mental da porra. Aí, vocês veem o Beco fazendo rolê? Tu parece, porra, deve ser tranquilão ou não, mano. Deve ter uma peça menos no cérebro, cara. Porque esse filha da puta aí, cara, vai sem medo nenhum, mano. O cara tá perigoso, cara. Eu tô com medo desse bagulho de zabar, mas acho que não, né? Oh, mano! Chico! Correto, mano. Você tá muito foda. Você nunca viu o Jana Jones, cara? Já viu o Jana Jones, não? Não. A gente bota a referência... A cena do Jana Jones aí. Caralho, moleque. Onde é que isso aqui vai parar, brother? Ô, Beco, não, mano. Isso não é maneiro. Não, eu vou até aquela parte aqui e ver se dá pra descer. Se não dá pra descer, se não dá pra subir de volta, a gente desiste. Mas eu acho que dá. Qual é, Lec? Isso não é maneiro mesmo, mano? Cara, não. Tá ligado que eu sou... Caralho, quase que ele é. Cara, que agonia, Beco. Vai tomar porra. Beco, vamos lá, vamos lá. Ai! Ah, não, mano. Aí, eu vou voltar. Não, beleza. Cara, eu vou descer aí. Se for de boa, eu te grito. Ai! Cara, aqui já não tá de boa, mano. Não, aqui é que não tá de boa. Isso aí tá de boa. Aqui é que não tá. Mano, vai tomar porra. Mano, vou ficar doente, cara. Cara, mas eu acho que dá pra subir de volta, acho que eu consigo subir de volta sim. Se eu não conseguir, não, eu consigo sim. Ô, Beco, porra, pera aí, cara. Pera aí, pera aí, Lec. Pera aí, vai tacar pedra em você. Calma, cara. Pô, você vai se fudir. Vai se fudir, porra. Cara, não, tá bom, tá bom. Mas, cara, aqui eu vou ter que ir, cara. Vou ter que ir, cara. Calma aí. E, cara, como é que... Você sabe se pode descer por ali? Você sabe se tem como descer por ali? Cara, acho que tem, cara. É porque é curtinho, dá pra ir fazendo, tipo, oposição na parede, tá ligado? Ah, cara, que nojo, velho, velho. Que nojo de morrer, velho, tá ligado? Deixa eu testar aqui. É, suave aqui, ó. A gente vai pegando assim. Ô, Lec, já deu, cara. A gente vai fazendo assim, ó. Mano. Aqui é assim, ó. E lá embaixo? Como é que vai descer de hoje, cara? Aqui é logo aqui embaixo que já tem chão. Tem uns 5 metros de queda só. Já rolou, já, cara. Chega aí, vem dar uma olhada aqui. Cara, Beicon, na moral, mano. Rolê aleatório da semana. Não, mano. Esse jogo é legal desde agora, velho. Mano. 5 metros de queda, assim, desoujo. Eu vou primeiro, eu vou dar uma olhada como é que é. Ô, Beicon! Se tu descer lá, cara. Se tu descer de meme, cara. E tu não sai sem volta. Eu super essas raízes aqui, ó, também, ó. Beicon, aí, na moral, não quero estar acontecendo não, mano. Sobreviveu teu tempo, cara. Sobreviveu teu tempo, cara. Caralho. Só vai tirar mochila, tu me joga depois. Ah, mano, tá doente. Pô, você vai descer o meu bem, porque já entendi que não teve o teu estudo. É, essa parte é meio esquisito, também, mas... Também é um foda-se, né? Foda-se. Não, na moral, é meio esquisito por quê, cara? Bota os braços na parede. Sou contra. Sou contra, aí, na moral, nunca sou contra a pele do Beicon, mano. Na moral, na moral, cara. Só os boquinhos, cara. Tá aqui na boca do bagulho, aqui na boca do gol. Cara... Eu acho que pra subir vai ser tão mais fácil, cara. Cara, não é mesmo, essa barra perigosa é mesmo, cara. Não, o único perigo mesmo é desabar. Eu cair agora de bobeira, não vai, não. Caralho, Beicon, tô muito doente, cara. Aí, mano, sou suave. Olha pra cima. Caralho, velho. Caralho, aí, DJ. Que profissão. Caralho. Aí, se eu olhar aqui e falar, caralho, absurdo, mas tem uma escadinha aqui embaixo que vai ser mais suave. É que não dá pra ver daí, dá pra ver daqui só de onde eu tô. Vou dar uma olhada aqui, se foi muito ruim ou volto, cara? Deixa eu achar. A missão vai me achar. Achei um buraco aqui. Não, 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 mano. Cara, você me lembrou daquele rolê do... Ah, já rolou. Olha isso aqui, gente. Pô, vai ser irado desse isso aqui. Que vai ser irado, mano. É tipo Papai Noel, cara. Papai Noel o quê, cara? Aí, a foto, pega a mochila lá embaixo, né? Você nem ficou nessa foto que ficou tão suave. Ô, Bacon, cara, vai se foder, cara. Não, tá bem demais mesmo, tá ligado? Sim, sim, sim. Exatamente essa questão. Tá um pouco, mas é só isso aqui que é demais. O resto já foi. Aqui, ó. Já cheguei aqui já. A partir daqui eu não tenho mais volta, né? Eu tenho que conseguir. Ah, descer. Boleza. Pô, aqui, tá vendo? Suave. Quer que eu vá lá ver se tem alguma coisa pra me preparar sobre desse ator? Quero, quero. Por favor, mim. Quero um milhão de vezes. Cara, só pra dar uma ênfase no que o Bacon falou, ele falou assim. Daqui eu tenho que descer mesmo, porque eu não tenho mais volta. Resumindo, não vai subir de volta, mano. O Bacon é rolê assim, cara. Ele não pretende subir de volta. Ele é um filha da puta. Cara, vai pra ser aberto, hein. Vai chegar lá. Sou contra pra caralho, cara. Que filha da puta. Isso aí só sumiu, só pra dar um update aqui. Foda-se. Vou parar de gravar caso eu tenha alguma notícia que ele morreu. Eu gravo assim, Bacon morreu. Foda. Calma aí. Não, tô ativo não. Tô ativo no meu story aqui falando que descer só com corda. Que ele desceu sem corda. Só aqui, ó. Eu aviso eles. Aí, eu tô voltando. Tá voltando. Quê? Gente, gente, meu Deus. Tá com a porta brava aqui? Quão perigoso é isso? Ah, suficiente. Pouquinho, pouquinho. Deve ser pouquinho perigoso. É uma bola de revolver, cara. Trouxe? Trouxe, tá aqui no burro. Caralho. É. Tá, eu tentei chegar do outro lado pra não conseguir. Eu acho que dá, mas acho que desabou um bagulho ali. Agora vai ser a pior parte pra você escalar esse negócio aí. Caralho. É, bem que eu acho bem exalto a cabeça. Bacon, na moral, tu chegou no nível de maluco assim que decepcionante, cara. Caralho. É, tá dando um trabalhinho. Agora tem onde que o velho. Caralho. Caralho, um pouquinho. Tá, ainda bem que tudo veio mesmo, cara. É, não, não ia ser legal não, mano. Achei que ia ser mais fácil. Moleque, se fosse qualquer outra opção nessa olhinha, mano, teria matado um moleque assim de meme, cara. Imagina, uma versão alternativa de mim que vai, tipo, era um pouquinho mais que eu sou assim. Pô, esse pack vôlei, ô Bacon. Vai ser legal. Tá, agora eu tenho que ir pro lado. Quer uma mãozinha ou não, né? Não, não, não. Sobre o meu. Caralho. Ai, eu vou falar que deu um cagacinho. Não, não. E, ele é, gente, lembrando que o Bacon é um pouco anti-cagaço, né? Ele é um pouco, tem algum problema mental e não se sentiu cagaço. Ai. Ó a bala que eu achei. Ô. Alguém morreu aqui. RJ, moleque. Cara, isso que eu tive um buraco, cara. Isso que eu tive um buraco. Tu falou. Porra, porra desse. Quero transar, mas é saudade. Quero curar, caguei. Ai, caralho. Caralho, mano. Caralho, cara. Só praia. Só praia. Nem filho aterro, não. Tô cansado. E aí, cara. Ele foi nesse momento. Eita, cara. Ele se f***. Caralho, pra sua vez. Então, ele vai ver assim, ó. Não, vai ter ruim, vai ter ruim. Vai ter ruim agora. E aí, tu grava... Pô, não, mano. Eu quero assim, e tu traque-lo pra câmera da multa. Aqui, ó. Aqui, a bala de revolver. Pô, tá bonitão aqui, hein? Toma ele, coxa. O que? Não, eu tô... Eu tô meio cansado. Acho que eu vou gravar... Acho que eu vou gravar um mortal pro TikTok. Quantas views você acha que dá? Porra! Vai, é zero pão, velho? Aham. Tá na contraluz, tá bem bonito. Porra, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Copacabana. Rio de Janeiro. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Não custa perguntar. Tu gostou do vídeo? Tu curtiu? E tu conseguiu entender o que eu quis dizer das diferentes movimentações, que o vídeo começa com uma e fica completamente diferente ao longo dele. Dá pra entender? Vocês já passaram por isso? Vocês já se machucaram dessa forma que tiveram que reinventar o teu parkour do início até o final pra poder continuar treinando porque a ânsia de treinar é muito maior. E o principal, vocês adoraram o link num rolê real pra vocês verem como é que é que sou eu pirando, quase matando todo mundo e a galera tentando sobreviver às minhas ideias terríveis. É basicamente isso. Senhoras e senhores, muito bem-vindo pro caso do parkour e continue pulando. Caralho, eu adoro fazer ele. Eu adoro fazer ele. Madame e Messias, bem-vindo a um novo vídeo do Tricast Parkour. Ladies and gentlemen, welcome to Big Dick Parkour.